E aí, pessoal aqui é o Drax, sejam bem-vindos a mais um vídeo, ó. Dessa vez, galera, eu tô aqui pra falar uma coisa do sistema do canal. Agora não vai ser os jogos assim que eu quero, tá ligado? Vai ser tipo assim, jogos alertós, tá ligado? Tipo esse daqui que eu tô rodando agora, isso é... Tipo esse, tá ligado? Deixa eu tirar um outro daqui. Mas eu espero que vocês gostem dos jogos. Daqui a posição do microfone. Beleza, galera. Como eu tava falando, eu espero que vocês gostem dos jogos, tá? Então vamos ver como é que funciona esse jogo aqui. É de skate, já dá pra ver, claro. Ai... Uoooooo... Uoooooo... Yaps... Ah, velho, só manda essas manobras? Vou pular esse carro daqui, flip. Uoooooo... Foi muito foda, velho. Que é isso? Uoooooo... Véi... Caralho, eu sou muito... Esquitista. Uoooooo... O carro pulou duas galaria, velho. Hum... Hum... Mano, tá foda, velho. Hum... Por... Por... Caraca... Cabuloso mesmo, velho. Véi... Ah, toma, atalho! Hehehe... Vai. Quero pular o... O ônibus. Uoooooooooo... Que é isso, velho? Vai! O cara anda de lado, velho. Hum... Os carros não andam, né? Esses carros daqui. Uoooooooooo... O som é muito foda. Uoooooooooo... Opa... Ó... Opa... Acabou? O que é isso? Acabou, velho? O que é isso? Não. Que aviso é esse, velho? Que tá aparecendo? Vamos ver de novo, velho. Pô, mas só isso, o jogo? Não é nada. Hum... Vai. Uoooooo... Assim, ó. Opa. Hehehe... 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 Fica tão otário. Vou pular caçada de flip. Uoooooo... Vou pular esse bagulho. Uoooooo... Véi... Pula. Pula esse carro de... Pula. Eu pedei o negócio errado. Hum... Vai. Vai. Uee... O cara é ruim do caralho! O cara parece uma mulher! Cara, esse cara eu tô desconfiando dele, sério! Pula, manda um manual pra gente! Vé, que flip, 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 flip! Vé, 38 mil, véi! Mano, manobra de homem, ó! Caralho! Puta que par... Mano, véi! Nunca mais eu jogo esse jogo de viado! Vé, vou apelar mesmo aqui, véi! Vai, véi! Sete mil só, véi! Oito, oito, ainda chega perto que eu não quero! Boa, tá quase, tá quase, vai! Sou muito ladrão pra isso! Não tá coisando por quê, véi! Cadê aí, vai, tiazão! Vá, tiazão! Vá, tiazão! Uooooooooooow! Vinha louca, véi! E aí, esse vídeo vai ficando por aqui, galera! Se você gostou, dê like aí, favorito! Esse jogo eu não gostei! Ele é muito rápido! Mas, like, favorito aí no vídeo, comente aí! E valeu!